Amorias, hoje eu tô aqui na fábrica Japa Tricô, que se localiza na rua Alexandrino Pedroso, número 29. E o melhor do tricô, muito, muito barato no Brás. Então confira todos os nossos modelos, tô aqui com o próprio Japa, vem pra cá. Já deixa um like aí pro Japa, porque hoje eu vou te provar que aqui a gente tem o melhor preço. Japa, fiquei sabendo que você distribui até mesmo pro pessoal aqui do Brás, o pessoal do Brás, vem pegar muito com você? Mercadoria. Uau, que legal. Então pra você que é de fora, então, pra poder revender a sua margem de lucro vai ser altíssima. Então cuidado pra não pegar o tricô do Japa por aí mais caro. Não, você tem que pegar diretamente com o nosso fornecedor, muito, muito barato no Brás. Então, ó, confira todas as novidades que são recém-chegadas, tá? Nova coleção, verão 2023. Vem comigo, Japa! Então, ó, o nosso modelinho liberado pra você, a gente vai começar já com o nosso menor valor, que seria o nosso cropped a R$7,50. Japa, tem disponível cores também nos modelinhos em cropped? Tem oito cores. Uau, pra você escolher. Então, ó, toda a variedade que a gente te mostrar, a gente tem palestra de cores. É só você entrar em contato, vem aqui presencialmente na loja, aqui presencialmente na loja, olha que legal. A gente não tem mínimo de atacado pra você. Então você pode vir, vem conhecer a nossa qualidade, começa com um pouquinho, depois logo, logo, você vai estar comprando aquele atacado altíssimo. Porque as peças aqui do Japa tem ótima saída, tá bom? Bora lá, bora continuar aqui nos cropped? Eu vou mostrar esse modelinho que ele fez uma loucura. Então, ó, esse modelo tá saindo por R$10,00 do Brasil, certo? Já tava muito, muito barato. E agora você liberou por quanto, Japa? R$8,00. Isso aí, olha, muito, muito bom. Incrível esse preço. Esse aqui é o que eles dizem. Então já entra em contato enquanto durar o estoque pra você já acessar o melhor dos nossos modelos em tricô. Agora, bora entrar lá, Japa, pra gente conferir mais? Ó, aqui a gente tem conjuntos, nossos modelinhos em cropped. Olha esse aqui, como tá bem trabalhado. E aqui é fábrica, deixa eu passar aqui. Opa, chegamos. Japa, pode ficar à vontade, mostra pra gente os principais modelos, os modelos que mais saem. Esse aqui é o canelado, R$8,00 no atacado. Uau, é um cropped mais lindo que o outro. Vem, variedade de cores. Japa, eu observei também que as suas cores, elas estão bem vibrantes agora pro verão. Fala pra gente, é a qualidade que deixa a peça vibrante assim, esse neon, muito legal. É um momento do verão, né? Exatamente. E agora, ó, bora conferir. Nosso modelinho de saída de praia estava R$29,99 e agora tá saindo por R$25,00. Inacreditável, opções na paleta de cores também a gente vai ter por aqui pra você poder escolher. Então é total variedade, leva pra revender que vai dar muito bom. Esse aqui, ó, eu vim comprar com Japa. Eu comprei a R$15,00, mas vocês, amores, vão comprar mais barato que eu até. E fala aí pra gente, você liberou a coisa? R$12,50 no modal. Olha, não é qualquer cropped, tá? Se fosse R$12,50 já estava muito barato, mas a gente está falando de um modelinho modal. Modal é a melhor qualidade que a gente vai ter aí no tripô, então é uma peça que você vai pegar e vai durar pra vida inteira. E a gente também pode fazer os conjuntinhos no modal, né? Com a sainha, observei que você tem dois tamanhos de saia. Fala pra gente como é que pode ser montado o conjunto, sai quanto conjunto separado? Sai quanto? Sai R$25,00. Ok. A saia. Ótimo, R$25,00 a gente vai ter o nosso modelo mini, a gente vai ter o nosso modelo midi, inclusive é o modelinho que eu estou usando e você pode fazer na cor única, o conjunto, ou também fazer as combinações. Eu já peguei esse cropped, que inclusive está com preço especial pra vocês também, amoros, e fiz a combinação, tá vendo? Fica um conjunto lindo. Esse aqui, essa saia que eu estou usando, já é o comprimento maior, tá vendo? Investe super bem, a gente tem a nossa fenda também, que valoriza bastante. Esse modelinho que eu estou usando é aquele lá, que está no verde, tá vendo? Ele está super em alta agora também e de R$20,00 caiu pra R$19,00. Ele hoppede pro japa, ele ainda conseguiu fazer esse desconto pra vocês, no que já está muito, muito barato. Fora essas opções que eu mostrei pra vocês, a gente tem muito mais variedade, então tudo que você precisa no tricô, você pode entrar em contato com o japa que ele vai fornecer pra você. Muito, muito barato no braço. Fala sério, depois desses preços você não precisa ter dúvida, é por aqui que você compra o tricô, tá certo? Conversa comigo pelos comentários e não esquece de me seguir lá no Insta. Acesse as redes sociais também da Japa, do Japa Tricô, porque você precisa dos melhores modelos em tricô. Obrigada, Japa, dá um tchau pro pessoal e convido o pessoal pra vir comprar aqui. Tchau!